Tá lá menininho, sou eu aqui o guru dos games, a jogatina de GTA, zoeira sem limites, vão arrebentar a boca do bocão aqui, vou mesclando missão com zoeira, parada vai ficando louca, movimento vai ficando verdadeiríssimo e a galera pediu pra que eu fizesse uma coisa, subisse no prédio mais alto de Los Angeles e pulasse de parafucking quedas. Vamos só ver que beleza que vai dar uma coisa dessas aqui, eu tô vendo em downtown ali o prédio mais da hora, mais alto, mais high level ali, aquele pirulitôncio aqui do meio, vamos ver se a gente consegue repousar o bebezinho aqui, vamos repousar. Ó, 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 vem, 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 opa, calma, bonitamente. Não, 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 velho. Calma, calma, tá na bulimbada, tá na bulimbada, tem que segurar a urgência do motor. Aê, beleza Parou Não sei como, mas parou Vamos olhar aqui o horizonte Cara, pera só um minutinho Só dá um tirinho de sniper aqui nessa beluguinha, hein Sabe que fura? Não Deveria furar, né Eu tô mais afim de pular Em vez de pular daqui, tentar pular Eu vou tentar fazer o helicóptero O helicóptero ainda tem força Vamos ver Vamos ver se eu consigo Fazer o helicóptero ficar em cima do Zeppelin, hein Uma coisa bem bizarra Vamos fazer um pouso forçado aqui Vamos lá, vamos lá Força na beluga Força na beluga Aê, ó, ó Explodiu Que da hora, motherfucker O bagulho no que encostou A hélice O negócio deu mó zoeira sem limites, mano Que que é esse, tio Você tá de Bronx, me time Eu preciso de um carro Sai, mano Bebendo cerveja no meio da rua Dando mal exemplo Para as pessoas Você tá louco? Eu quero esse Porra, velho Tão loucão, hein, mano Vamos pegar aquele carro ali Que parece ser bom Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar Eu vou pegar o seu carro Oh, bambabababamba Baita carrão, hein Vamos testar os limites do carro aqui, ó Isso aqui é um baita carro Vamos tentar pegar a velocidade máxima e absoluta dele, hein Numa, numa reta generosa Isso aqui é um Audi A8 Provável fuckers Vamos ver aqui É uma reta generic Onde que eu posso pegar uma reta aqui, ó Ah, ótima reta Estacionamento da vovó Get a fuck, man Deixa eu fazer o bagulho aqui, mano Deixa eu ver se aqui eu tenho Ó, bichinho atunado, hein Motorzão traseiro falando alto aqui da Audi Pela miséria do capeta Aêêêêêê E o nariz vai ficar pra cirurgia plástico eterna Depois dessa esgrumitada lamentável Vamos ver aqui Quero que eu tinha que fazer aqui O negócio do para fucking quedas Vamos lá Que eu me perdi fazendo, ó Ó, a bulimbinha aqui voando Vamos lá, vamos lá, vamos criar um... Eu preciso de um lugar grande aqui pra poder criar o helicóptero. Vamos ver se aqui dá. Aqui tem espaço? Não. Vamos nesse jardim aqui, muito bonito. Le Jardino. Aqui tem um bom espaço. Isso. Criou. Subiu. Ninguém viu. Vambora, vambora, vambora. Fica de boa aí. Não, 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 não puxa na árvore, não. Não puxa na árvore, não. Vamos lá, vamos pra downtown. O downtown tá perto, pelo visto. É, aqui que tá downtown. Vamos lá. Vamos lá naquela bulimbo ali, ó. Já estamos num tempo meio crepusculoso ali, ó. Olha só que bonita highway aqui. Ah, você! Será que eu vou me reencontrar com o Zé Pelâncio? Eu não posso encostar a hélice, senão dá problemáticas ali, ó. Vamos lá, vamos atrás do Zé Pelâncio, hein. Dessa vez eu paro no Zé Pelâncio. Zé, Zé Pelâncio. Tudo bem, Zé Pelâncio. Calma. Uou, man. Caramba, velho. Você tá mó muito louco, mano. Deu uma porrada no Zé Pelâncio. Zé Pelâncio é duro. Calma, Zé. Chegando no Zé Pelâncio ali, marcou, ficou negro. Estás negro. Sentir a negritude. Calma. É que o negócio é um charutoso. Mano, 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 mano. Não, bulimbinha. Mano, o negócio tá fumegando. Fuma gale. Vai, fuma gale. Vai, 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 vai. Agora, agora, agora. É que é, 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 é a esfera rotunda do Kibe aqui, ó. Nossa, é muito complicado parar aqui nesse bicho. Vamos tentar, vamos tentar. Não vamos desistir, não. Calma, não pode bater. Não, não rala, mano. Não rala. Pera aí. Deixa eu cair aqui. Não, demência. Ah, meu único ser humano. Vou soltar o paraquedas em cima da hora que eu sou vida louca. Ai, da hora demais, velho. Muito louco. O Tia, você tá com o Henrique, hein? Tá com o Henrique, hein? Quem me explica isso aí, você? Você. Vou dar a calça do Restarts, tá louca? Mano, eu vou ter que te queimar, velho. É isso aí que é a realidade. A realidade é tiro no Lulu. E agora eu me compliquei com a polícia, velho. Você também. Eu não gostei da sua saia. Falou pra vocês. Eu vou embora que a polícia vai me pegar aqui. Deixa eu fazer um caos aqui. Eu quero caos na cidade. Eu quero confusão, mano. Você aí, mano. Para. Para o teu carro. Não vai parar? Vai parar? Vai parar? Para, velho. Não? Então tchau. Bicho, passou todo mundo. Não pegou ninguém. Some. Olha a tiazinha. Tentou sair do carro, velho. Pegando fogo. Que da hora. Ah, eu sou um meliante, louco. Polícia. Polícia. Falou, titio. Eu sou um meliante que anda na contra-hands. Que anda na contra-hands. Quero seu carro. Para, velho. Falou, polícia. Falou, polícia. Agora a chapa esquentou verdadeiramente para mim. Deixa eu ficar aqui, ó. Os caras vão começar a me metralhar de cima, ó. Daqui eu estou protegido. Agora eu preciso de carro, carro nobre. Você vai abrir morto já. Eu falei que você vai nascer karma curto. Nasceu para morrer. Véi, eu preciso de um carro, menino. Aqui não vai dar, não. Eu estou no osso. Morri. Ah, que muito louco. Zoando, zoando. Vamos zoar, vamos zoar. Vamos zoar, vamos zoar. Foi bem louco aquela tentativa de bullying bada no charuto móvel lá, velho. Que doideira esse jogo. Esse jogo é o melhor jogo de todos os tempos. Zoando sem limites, zoando sem limites. Olha a carinha dele, olha a carinha dele. Está tudo arrebentado da sufrenhação que fez, né, velho. Vamos com uma arma mais... Só para parar, só para parar, só para parar. Mano, para. Nossa, que arma ruim. Ah, bom, deu o último tiro. Pensei que era um por um. Eu sou bilarde. Quero... Que baita carro, mano. Eu quero esse carro laranja aí, velho. Será que ele parou? Passou outro ali do lado. Não parou não, hein, vagabundo. Que essa rolada que você deu, velho? Você viu o cara dando um rola muito louco? O cara deu um rola muito louco, mano. Olha os tiozinhos levando as malas, tio. Olha o desespero aqui, olha. Olha o desespero, olha o desespero. Olha o desespero, olha. Não, era para atacar no vidro, velho. É louco. Vamos embora, né? Fazer o quê? Vamos embora do jeito que der. Vamos embora. Vamos embora do jeito que der. Não dá para escolher muito, não, tio. Vixe Maria, agora é fugindo da polícia com carro ruim. Esse carro aqui até que... Corre, maldafoca, sai da frente. Velho, esgurmitei. Esgurmitei e morri. É isso aí, zoeira sem limites. Vale seu joinha. Vale seu favorito. Gru dos games. Vixe.